Nós estamos indo no sentido Santo Antônio do... Linhau. Linhau. Convidado. Vai passar. Chamou? Então vamos lá. Vai passar um final de semana no chalé. Não, a gente não vai passar na janela. É o nosso doitório aqui mesmo. É, o chalé nosso é o carro. O nosso carré. É o chalé carré. Aí a gente vai ficar lá. Segundo as fotos que eu vi, o lugar é chique mesmo. A gente chegou no chalé Vista Linda. Realmente, é vista linda mesmo. Tem umas casinhas bonitinhas aqui, galera. Chalézinho aqui. Tem vários chalézinhos. O lugar é bem arborizado, bem legal. Aí tem a parte de um deck ali que a gente vai mostrar para vocês, né? Vamos lá? Vamos. Vamos lá então. É que a gente estava na cidade vizinha e estava quente. Agora está frio. É, tem um gordinho aqui. Oi, oi. Tudo bem? Agora a gente vai entrar aqui. A gente dá uma olhadinha no... Onde serve o café. Onde serve o café. Aqui é o café da manhã. Vamos olhar aqui, ó. Aí tem o café da manhã, que é aqui. Um lugarzinho bem arrumadinho. Bonitinho. E tem aqui o deck, que eu achei um espetáculo aqui. Passar o dia aqui olhando, olha a vista deste lugar. Dá uma olhadinha na cidade ali. Santo Antônio do Pinhal. A gente está aqui em Santo Antônio do Pinhal, no chalé... Vista Lindo. Vista Lindo. Agora nós vamos conhecer um chalézinho. Isso. Todos eles têm nomes de vistas da cidade e da região. Então esse primeiro é o Pico Agudo. Esse é o Pico Agudo. Isso. O azulzinho. Isso. O vermelho é o Vista Linda, que ele leva o nome da pousada. Ah, o nome da pousada. E tem aquele laranjinha ali. O laranjinha é o Pico do Itapeva. Pico do Itapeva. Isso. Que a gente pode ir visitar e conhecer em Campos de Jordão. Ah, tem um outro ali embaixo ali também. Isso. Aquele amarelinho, ele é o Vista Chinesa. Vista Chinesa é também um ponto turístico que fica na divisa entre Campos de Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Legal. Nossa, aqui é bem arborizado. Muito bem. Vou passar aqui atrás aqui para dar uma olhadinha. Nossa, tudo preparadinho. Tudo arrumadinho. Legal. Muito legal. Agora nós vamos no verde. Isso. O verde, ele tem o nome de Pedra do Baú. Pedra do Baú. Você é a Roberta. Isso. Muito prazer aí, pessoal do canal. Galera. Roberta, aproveitando, já passa aqui o endereço, o telefone e a cidade. Tá. Aqui nós estamos em Santo Antônio do Pinhal. O nosso telefone é 12992213232. E tem no Instagram, que é arrobachalés.vistalinda. Muito bem. É fácil de achar a gente lá. Se quiser já entrar. Quantos chalés aqui, doutor? Nós temos cinco. Cinco chalés. Cinco chalés. Gente, olha isso. O espetáculo. Gente, olha que lindo. Nossa, cheiroso. Pessoal, é bem cheiroso aqui dentro. Gostoso. Olha, bem cheirosinho, limpinho. Tem frigobar, televisão. Olha. Lareira. Tem aqui o guarda-roupinha feito de bloco. Oi. Olha que lindo. Nossa, sofazinho chique. Gente, lindo. Vale a pena vir pra cá, viu? Olha o banheiro. O banheirão aqui, bem legal. Olha que o chão é de madeira. Olha que lindo esse chão. O chuveirinho, pelo jeito, é água aquecida já. Não precisa se preocupar. Olha só aqui, tem uma janelinha aqui. Olha, tudo verdinho e bonitinho, galera. Tudo arrumadinho. Cheiroso. Lindo. Lindo. Ficou parte pra toalha. Gente, olha aqui. O chão a gente tem o deck, né, professor? Eu achei legal porque não fica gelado, né? Isso. E aí o calorzinho, né, do chuveiro. É, já bem quente. São buchas a gás. A gás. É isso, a gás. A gás, a aquecimento a gás. Cama espetáculo. Cama gigante pra casal. E tem essa cama aqui pro seu bebê. Pet. Pode vir com o cachorro? Na verdade, os pets são muito bem-vindos. Ai, que bom. Muito bom. A gente gosta bastante. Sim. Faz parte, né, da essência nossa da pousada. Porque era uma reclamação nossa quando nós saímos de casa por conta dos nossos. Nossos pets. Ah, então. Então a gente recebe muito bem. Eles podem circular por toda a pousada. Eles podem circular a área de café da manhã. Sim. Liberdade total aos seus pets. Total, total. A gente só se controla em relação a escapar. Se o seu pet é um pouquinho mais arceiro. Mas isso aí a gente vai conduzindo de acordo com a necessidade. Você pode trazer o seu pet, mas você avisa que você vai vir com o pet. Não que vai ter surpresa. Ela vai liberar tudo direitinho. Vai retirar o tapete do quarto. Pra poder colocar o tapetinho higiênico do pet. Não é isso? Isso, exatamente. Muito bem. Pessoal, tem luz de emergência. E caso acabar a energia por algum motivo, tem luz de emergência. Olha. Gente, eu achei um espetáculo. Muito bem arrumadinho. Olha essas toalhas aqui. Toda ajeitadinha. E o valor você combina com a pessoa na hora? Isso. Na verdade a gente tem a tarifa já definida. Ah, já tem o valor. Já. A gente tem as tarifas definidas de acordo com a nossa tabela. Então a pessoa entra, faz orçamento, me passa a quantidade de dias. Sim. E o período, né? A necessidade. Então sempre nos finais de semana. E eu monto o pacote de acordo com a necessidade da pessoa. Agora imagina. Sentadinho ali. Você sai ali, ó. Do seu quarto. De repouso. E você senta aqui. Agora imagina você sentadinho aqui tendo esta vista, pessoal. Olha que linda, que delícia. E ponto turístico aqui, que você lembra agora de cabeça, Roberto? Então, Antônio, o que dá pra você fazer, nós temos o Eco Park, que é muito bonito pra fotografar, pra almoçar. Nós temos o Pico Agudo, que você pode viver a experiência de ver o pessoal saltando de paraglider. Então tem muita oportunidade aqui. O nosso centro é um centrinho super famoso aqui, super charmoso. Sim. E você pode, daqui da pousada, sair caminhando. Então você não precisa tirar seu carro daqui. Você pode ir a pé. Tem vários restaurantes. E pra todos os bolsos. Tem restaurantes que são com essa assinatura de chefe, como tem os restaurantes tradicionais. Então é uma cidade, assim, muito acolhedora. A gente costuma dizer que Santo Antônio é o charme da serra, né? A alimentação. Como é que é a alimentação aqui? Aqui na pousada nós temos a nossa diária, que é inclusa com café da manhã. Então aí você vai descer, vai tomar o seu café da manhã lá no nosso deck. Onde, ou também, caso queira algo mais romântico, a gente também tem a cesta, que é servida dentro do chalá. Nossa, legal. Pessoal, então venha pra cá. Passa o endereço novamente. Aqui nós estamos na rua Antônio José Ramos, sem número, porque normalmente a gente envia a localização, né? É, chega certinho. Chegou certinho. Chega perto do mercadinho ali e vira à direita, é isso? Isso, isso. Normalmente essas cidades pequenas, elas têm um sério problema com o Waze, com o Maps, porque as ruas não são fiéis ao que é de origem no documento. Sim. Então, muitas vezes aqui é aquele negócio de antigamente, sabe a rua do fulano? Sim, todo mundo vai todo mundo, né? Exatamente. Então é assim que funciona. Mas depois da pessoa entrar em contato conosco, eu faço todo o atendimento, mando todas as informações. O WhatsApp é sempre 24 horas, pode me chamar sempre que precisar. Muito bem. Galera, é isso aí. Olha, vocês viram que legal, um bate-papo da hora. O lugar aqui é bem legal. Pessoal, aqui, chalés, vista linda. Tem até um poço aqui e ali tá tirando água, olha ele. Aqui é flor. É flor? Aqui é a casinha dos passarinhos e aqui é o poço. Flor. E esses chalés têm duas entradas. Bom dia, pessoal. Sete graus em Santo Antônio do Pinhal e a gente tá num chalé vista linda. Olha essa vista, realmente vista linda mesmo. Friozinho, gostoso. Dormimos aqui dentro do carro. E olha isso, gente. Que gostoso. A noite foi bem gelada. Mas olha que manhã linda, limpinha. Bom dia, grandão. Então, grandão se espreguiçando ali. Galera, aqui é legal esses chalés aqui. Eles aceitam pet. Se você estiver procurando aqui em Santo Antônio do Pinhal, na subidinha do Mercado Amaral. Pertinho aqui do centro. Pertinho do centro. Aqui de cima dá pra ver o centro todinho. Pra você ter uma ideia como é pertinho. Ali é a igreja principal. Aquela igreja ali, olha. É a igrejinha principal da cidade. Então, daqui dá pra ver. Isso daqui dá pra ver porque é pertinho. Então, tá tudo pertinho. Vale a pena, galera. Vale a pena. O lugar aqui é muito legal. As caminhas, tudo arrumadinho. A parte de cama. É tudo esterilizado aqui. Tudo arrumadinho. Sacado bonitinho. Tudo arrumadinho. Belezinha. Aqui é a casa da sede, onde arruma o café. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas tá fumaçando ali em cima da grama. Muito legal. É tudo deck aqui. Bem arrumadinho. Olha aí os passarinhos. Olha aí. Delícia. E o silêncio? Gente, o silêncio aqui é maravilhoso. É inexplicável. Um silêncio gostoso. Apesar de você ficar no hotel ali no centro. No hotel, pousada ali no centro que é pertinho. O barulho de carro, de moto, atormenta um pouco. Mas em compensação, aqui em cima aqui você tem esse sossego, essa paz. Você levanta aqui. Você só escuta com barulho que você levanta. Caso contrário, aqui é muito quietinho. Como vocês podem ouvir, olha. Eu tô falando baixo. Tá vendo? Uma delícia. A noite aqui, essas luzinhas ficam todas acesas. Olha aí. Dormindo de pé. Tirando o soninho. Tirando o soninho e o guarda noturno. Na hora que você chegar nessa subida aqui, vindo dali, você vai vir, subir, vai virar essa daqui. Aí, aqui na frente aqui, tem uma virada. Você olha, a esquerda. Também chega lá no chalé. Bela vista. Aí, ou você pode virar aqui à esquerda, que você vai chegar lá também. Ou você pode seguir reto. Lá na frente já tem a entrada. Então, não tem erro. Belezinha? Gente, o lugar é legal. Tô cansado que eu tô a pé. Tô subindo aqui a pé. Aí, tem essa entradinha aqui. Não é. Isso aqui é a residência particular. É um pouquinho mais à frente ali, mas é ali, onde tá um... Depois da placa ali, uns três metros pra frente ali, já é a entrada. Quando você vê essa placa aqui, praticamente já tá no chalé. Olha ali a entradinha. Tá bem aqui do lado aqui, ó. Chalé vista linda. Você chegou aqui. O chalézinho bem arrumadinho. Cama de casal. Cama de solteiro. Olha a entrada. E ao entrar, você já se depara com essa vista linda. Isso aqui tudo calçadinho. Seu carro não vai ficar atolado, não vai derrapar, não vai nem sujar de barro. O lugarzinho aqui é bem calçadinho. Você vai gostar daqui. Aí, você vai entrar com seu carro aqui, ó. Nessa mão de cima aqui. Você já vai se deparar com o chalé que tá ali. Essa casa grandona aqui é a casa-sede. Ali na frente já é o chalézinho. Belezinha. Você vai encostar seu carro ali na frente, onde estão as plaquinhas. Alguém já vai vir correndo te atender. Liga no WhatsApp também. Essa aqui é a casa-sede. Onde os hóspedes tomam café. Vamos agora... Aqui, horário do café. Arrumadinho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Abrindo aqui. Gente, olha isso. Olha esse café da manhã. Olha. Tchau. 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 Amém. Imagina você aqui de manhãzinha com tudo pronto. Amém. Amém.